E esse partido, e esse secretário-geral, e esse primeiro-ministro continuam a manter a confiança política neste gajo. Eu estou enojado. Palavra de honra, estou enojado. Estou triste. Eu acabei de ser humilhado. Humilhado, sim como humilhado. E começo a ter um profundo asco e nojo por determinadas pessoas. Eu vou ler o que está aqui no observador. Vejam. Basílio Horta quer chamar os americanos. Há dias Basílio Horta pediu aos americanos que intervenham em Sintra. Nascido em 1943, é talvez natural o seu sentimento que precisamos de ser salvos pelos americanos. É a geração Capitão América, diz a autora deste texto. E depois explica o que é que aconteceu. No dia 8 de outubro, o presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, aproveitou o Conselho Estratégico e Empresarial para partilhar um pouco do que é a sua visão para o Conselho. Epá. Este senhor, Basílio Horta, é presidente da Câmara Municipal, ele não é de Sintra, mas é presidente da Câmara Municipal de Sintra. Foi eleito na lista do Partido Socialista que agora está no governo. Vou ler o resto do artigo. Depois de admitir que um dos principais problemas da Câmara Municipal de Sintra é a organização, ou a falta dela, Basílio Horta atirou que não há ninguém em Portugal capaz de resolver a questão. E foi mais longe. O senhor embaixador em Washington devia receber uma visita do presidente da Câmara Municipal de Sintra que lhe pede. Senhor embaixador, veja lá aqui qual é a melhor empresa americana em organização e se há alguma empresa americana em organização que queira fazer um exemplo para a Europa em Sintra. Ora, vamos lá ver, este senhor não só humilhou os sintrenses, isto é uma humilhação completa aos sintrenses, como humilha Portugal, porque diz que ninguém em Portugal, portanto, como ele não foi capaz, ele aqui diz que não foi capaz de resolver o problema de organização da Câmara Municipal de Sintra, mas diz ao segundo mandato, no final do segundo mandato só, não foi capaz. Ora, mas depois diz, como ele não foi capaz, diz que em Portugal também não há ninguém capaz. Portanto, ele acha-se o melhor em Portugal. Este gajo, deixem-me repetir isto, este gajo acha-se o melhor em Portugal. Como não foi capaz, acha que em Portugal não há ninguém capaz. Portanto, humilha Sintra e depois humilha o país. Este senhor humilha o país. Mas depois ainda diz para a empresa americana fazer um exemplo para a Europa em Sintra. Portanto, para fazer um exemplo para a Europa em Sintra, quer dizer que na Europa também não há ninguém, tem que ser americanos. Portanto, é o humilha Sintra. Humilha Portugal e humilha a Europa. E há um partido, que é por acaso o partido que está no governo em Portugal, que é o Partido Socialista, cujo secretário-geral é o doutor António Costa, que é também primeiro-ministro. E esse partido, e esse secretário-geral, e esse primeiro-ministro, continuam a manter a confiança política neste gajo. Epá, desculpem lá, tenham vergonha na cara, senhores. Senhores do PS, senhor secretário-geral do PS, tenham vergonha na cara. Continuam a manter a confiança política neste gajo. Depois vou ler o resto do artigo. Basílio Horta nasceu em 1943, no pico da Segunda Guerra Mundial. É talvez natural este seu sentimento que precisamos de ser salvos para os americanos. É a geração capital-américa. Afinal, para Basílio Horta, o que é que os americanos conseguem fazer que nós, portugueses, não consigamos? É aqui, e ficamos por aqui. Afinal, o que é que eles conseguem fazer que a gente não consiga? Não consegue organizar uma Câmara Municipal. Este senhor está a enxuvalhar, não só Sintra, como todas as câmaras do país, todas as câmaras do país, todas. E, além disso, está a ser mentiroso. Porque há gente cá que consegue fazer isso. E vai conseguir. Porque, perante isto, os Sintraenses têm a que se unir e correr com Basílio Horta e com aquela camarilha que anda à volta dele do poder para fora. Tem que sair do poder para fora. Afastem-se. E deem o lugar a quem consegue pôr isto na ordem, sem chegar em calos americanos. Epá, eu vou terminar esta intervenção por aqui. Porque, se continua, ainda digo que isto tem fedor a traição. O grande amor da minha morte. Podem encontrá-lo na internet, na UQ, na FNAC, na Bertran, e na página, no site de vendas da Editora Chiado, onde o livro foi editado. O grande amor da minha morte. Quero dar um grande abraço, mas mesmo um grande abraço, um profundo abraço ao Guilherme Leite, porque me deu a oportunidade de profissiar este seu primeiro romance. O livro é um misto de ficção e da realidade ao fim e ao cabo. Estão aqui personagens que são personagens de morte. Vizlombo a minha sombra a passar na última página do livro, na página 298, na alusão à necessidade de se ir ao Tribunal Constitucional modificar as declarações de rendimentos de um político de Leite. Se quiser saber mais, tem que comprar este livro do Guilherme Leite. E as pessoas estão-me a dizer que gostam. Estou contente com isso. Espero que você também goste. Esta é uma história que faz parte da história recente do nosso país e isto só não é verdade porque foi eu que inventei. de Leite. E aí Legenda por Sônia Ruberti